No final de semana teve vacinação contra a covid-19 para crianças. Devido a baixa cobertura vacinal, a Secretaria Municipal resolveu ampliar a imunização aos domingos. Veja com a Revana Oliveira. A Júlia chegou com a carinha assustada e foi logo escolhendo a quantidade de doses. Uma. A picadinha foi contra a covid e surpreendeu. Foi tranquilo. A Carla, que é a mãe da Júlia, aproveitou o domingo para levar todas as crianças de casa para vacinar. A unidade escolhida foi a dos siames do Urias Magalhães. É mais fácil porque eles estudam, né? É mais fácil no domingo. Estão disponíveis todas as doses de rotina, com exceção da vacina BCG, que protege contra a tuberculose e deve ser aplicada em crianças menores de 5 anos. Ela está sendo oferecida de segunda a sábado no Centro Municipal de Vacinação. Já em outras unidades, é preciso consultar o dia da semana em que ela é aplicada. As baixas coberturas, principalmente das crianças, faz com que a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia esteja com a oferta de imunizações aos domingos. As baixas taxas de proteção vistas atualmente nas crianças, no calendário básico de vacinação, são alarmantes e acendem um alerta. Doenças que não deveriam estar voltando, estão voltando. Surtos que a gente deveria estar tranquilos em relação ao acontecimento que estão acontecendo, como por exemplo, o surto de varicela, que é a catapora, que é uma doença que possui vacina. E a população realmente precisa se atentar ao cartão vacinal. O domingo foi tranquilo também na Central Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico. Não teve fila, mas sempre uma família chegava. Aos domingos é melhor porque, para eu mesmo que trabalho em segunda a sábado, não tenho tempo de vir em outros dias, né? Por isso até que a gente atrasou um pouco. Eu e minha esposa viemos aplicar a terceira dose do Covid e trouxemos nossa filha para ela fazer a segunda dose. Para saber quais postos estão abertos no próximo domingo, basta entrar nas redes sociais ou no site da Secretaria Municipal de Saúde. Se tem dúvida em relação às vacinas, se está completo ou não, leva ao posto de saúde, conversa com o pediatra, organize-se em relação às vacinas que estão faltando, para que sejam administradas e as crianças sejam protegidas. É importante sempre manter o cartão atualizado. Com certeza, né gente? Não dá para vacilar com ele pequenininho.